Fala galera, aqui é o Gabriel Charruda, Charrucursos E bora lá para mais uma aula, essa aqui vai ser a nossa sexta aula, se eu não me engano Dessa playlist que a gente está fazendo sobre dicas, sobre o SketchUp Para ajudar aqui nessa nossa aula, eu trouxe um convidado muito importante Não sei se vocês já esqueceram dele, que é quem? Ninguém menos do que o carro mais bonito que existe no universo, esse carinha que a gente fez na aula passada Então vamos lá, galera, vamos supor que eu tenha que copiar esse carro aqui várias vezes Beleza? Como é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui, deixa eu ver Vamos usar a nossa criatividade, mentira que eu já fiz essa piada, mas vocês não viram, então eu vou ver de novo Bom, quem não viu vai ver pela primeira vez, quem já viu vai ver de novo Vamos supor que isso aqui agora não é mais um carro, isso aqui é o que? Isso aqui é um arbusto, beleza? Porque eu estive enganando vocês o tempo todo, era brincadeira minha, isso aqui sempre foi um arbusto desde o princípio E eu tenho aqui um terreno, deixa eu ver De 1634 metros por 1652 E eu sou um cara meio panguado, meio retardado, ou que sei lá o que aconteceu E eu quero copiar arbusto em mil metros de terreno, 1300 metros de terreno, beleza? Putz, como é que eu vou fazer isso para copiar sem ter um trabalho, sem acabar com minha paciência, sem meu cérebro estourar antes Ou alguma coisa do tipo, a galera de arquitetura aí já está quase beirando um surto, estudante de arquitetura, então já não é muito difícil de acontecer Como é que eu faço isso de modo mais rápido? Seguinte, seleciono o objeto que eu quero, que no caso é esse arbusto aqui, que todo mundo consegue, todo mundo que tem imaginação e criatividade consegue ver que isso aqui é um arbusto Como é que eu faço para copiar ele? Selecionei, aperto o M, que é o atalho da ferramenta Move, aperto o Ctrl E agora o que eu faço? Eu copio ele aqui, para a distância que eu quero Então eu quero colocar ele aqui, por exemplo, 110 metros depois, beleza? O que eu faço depois disso? Eu digito o X e o número de cópias que eu quero Então o X15, por exemplo, ele fez 15 cópias em questão de 2 segundos, beleza? Lembrando que são 15 cópias, ou seja, é o original aqui mais 15, beleza? Agora que bacana, eu falei assim, não quero 15, quero 13, que eu acho que vai ficar melhor Porque ele passou, né? Como é que eu vou fazer? Vou botar aqui então o X13, beleza? Mas eu preciso ficar fazendo isso? Não Depois que você digitou o X13, se você ver que não deu certo, você digita novamente com o valor que você quiser Então, por exemplo, vou digitar de novo o X12, dou Enter, X11 E aí até você acertar o valor que você quer, beleza? X5, X4, XB, beleza? E por aí vai, tranquilo? Agora como é que eu faço o seguinte? Ah, mas eu não sei exatamente qual distância eu preciso e qual valor eu preciso Para poder preencher exatamente até esse ponto aqui Então seria mais fácil se eu pudesse colocar ele aqui nessa extremidade e dividir o resto igualmente Como é que eu faço? Dá para fazer também Pego a ferramenta mover Ctrl novamente Posiciono esse carinha aqui onde eu quero Agora eu tenho aqui a questão dos eixos, que me ajuda a mover no eixo, né? E agora ao invés de X, eu digito barra Tecla barra, que seria a tecla de dividir, né? O número de cópias que você quer Então barra 8, por exemplo E ele vai fazer 8 cópias, você fala assim, ah, 8 está pouco Barra 14, ele vai fazer 14 cópias nesse meio ali Barra 15, aí até você acertar o valor que você quer Beleza? Então aí facilita também porque você sabe que você tem o ponto inicial, o ponto final Você só distribui igualmente nesse intervalo de espaço ali Beleza? Então isso acaba ajudando muito Quando a gente precisa copiar vários objetos aí numa sequência Uma grande quantidade sem ter problema Beleza? Isso é que funciona em qualquer direção, tá? Se eu colocar isso aqui, ó Virado lá pra lua, por exemplo Digitar X15 Ele vai crescendo lá, ó Na mesma direção até chegar na lua Beleza? E qualquer direção que você fizer, ele vai funcionar Se eu colocar na diagonal Ele vai funcionar, ó Beleza? Então isso aí é um macetezinho Macete não, né? É uma ferramenta do SketchUp Que já O SketchUp já fornece pra gente poder copiar Vários arbustos ou qualquer coisa que você tenha na sua cena De uma única vez Beleza? Tá, mas vamos supor que Eu não tenho um espaço igual a esse Que é reto O reto é muito fácil Vamos supor que eu quero Eu tenho um auditório Beleza? Então vamos lá Essa aqui é a linha do nosso auditório Vamos supor que eu tenha um círculo primeiro Depois eu vou pro auditório Eu tenho aqui um círculo E eu quero Fazer ele Copiar ele Ao redor desse círculo aqui certinho Sem ter que fazer a sua mão Como é que eu faço? Posiciono ele aqui Posiciona da maneira que você achar melhor aí Beleza? Então eu vou vir aqui Encostar ele certinho Só pra ficar melhor pra mim Ok E aí eu quero copiar Beleza? Como é que eu faço? Eu vou pegar esse carinha aqui Pegar a ferramenta de mover Ou melhor, de rotacionar agora No caso Porque eu vou rotacionar E eu tenho que achar o centro Dessa círculo aqui Mas putz Nem sempre ele fornece pra gente Nem sempre eu consigo achar Beleza? Aqui ele tá até conseguindo Mas isso aqui, por exemplo Se fosse uma coisa muito grande Eu ia ficar tentando um tempão achar Pra você não ter problema É muito simples Clica com o botão direito do mouse Com o botão direito do seu mouse Na aresta desse círculo aqui E aí ele vai procurar pra você aqui Ou melhor, ele vai ter pra você Uma opção aqui Find center Ou vai ser localizar centro Procurar centro Localizar centro Beleza? Quando você clica nela Ele vai deixar um pontinho aqui Marcando exatamente pra você Onde é que é o centro E aí facilita demais Eu só selecionar aqui o objeto Nosso arbusto Vou clicar com a ferramenta rotate Exatamente nesse centro Aperto mais Que é pra copiar E aí eu coloco Ele onde eu quiser aqui, por exemplo E digito x O número de copias que eu quero x50, por exemplo Aí eu falei assim Ah, 50 não deu x55 Opa x55 Beleza? Aqui não foi porque eu digitei Outra coisa sem querer E aí quando eu digito outra coisa Ele sai Deixa eu fazer de novo Pronto x55 E aí você vai fazendo até preencher Beleza? x50 x40 x45 Até você ver que ficou certinho Que você quer ir Beleza? Ah, mas e se eu tiver um ar? Se eu tiver um auditório Quero fazer um auditório Como é que eu faço? Faço aqui a linha Que representa Ali o meu auditório Vou pegar aqui meu objeto Que como todo mundo bem sabe É um arbusto E eu estou fazendo essa piada Pela 35ª vez Vamos lá E eu quero Porque eu sou um cara Diferente Eu quero Distribuir um monte de arbustos No meu auditório Nem tão diferente Já que eu estou fazendo essa piada Pelo número de, sei lá 450 Como é que eu faço? É exatamente igual Como se fosse um círculo Você só precisa achar a circunferência Ou melhor O centro do arco Como é que você faz isso? Do mesmo modo Clicou com o botão direito Do mouse Sobre o arco Find center Ele vai te mostrar aqui Onde é esse arco Beleza? Quanto mais aberto ele for Quanto mais próximo De uma linha reta ele for Se ele fosse assim Por exemplo Vou te mostrar aqui Uma coisa Quase reta Mais afastado O centro ia ficar Beleza? O centro dele vai ficar Cada vez mais afastado Olha aqui onde o centro dele Vem parar Beleza? Porque ele é como se fosse Uma linha reta Então o centro dele Fica bem longe Então tome cuidado com isso Porque as vezes parece Que ele não vai achar É só porque está muito longe Beleza? E aí como é que você faz? Seleciona aqui Seu arbusto Para você distribuir Ele na sua auditória Clica aqui no meio Apertei a tecla Control Que é para copiar E aí você vem E coloca ali no espaço Que você quer E depois o resto Tem a mesma coisa X o número de cópias Que você quer X15 X20 X30 X40 X42 X43 Beleza? E aí você tem aí Um monte de arbusto Na sua auditória Tranquilo? Eu poderia fazer a mesma coisa Com aquela opção De dividir Então eu poderia pegar aqui Ao invés de copiar E depois ir multiplicando Eu poderia colocar ele Aqui na extremidade E dividir Pelo número que ficasse melhor X45 Por exemplo Beleza? E aí a gente tem Vários Vários aqui Carros no nosso auditório Beleza? E aí olha que bacana Com tudo que a gente já aprendeu Olha como é que fica fácil Quero tirar essa fila aqui do meio Beleza? Quero pegar essa aqui Com o atalho Que a gente já aprendeu a usar Aperto a letra M O mais E aí eu coloco aqui para trás Para fazer mais cópias X5 Que ele fez em sequência Beleza? Posso fazer isso aqui agora Copiar tudo até o final A gente já sabe Que com a tecla do mouse A gente consegue fixar E aí eu posso vir aqui E depois subir Beleza? E depois a mesma coisa E depois subir mais um pouco E agora eu falo assim Eu quero pegar a parte desse centro aqui E colocar Porque isso aqui é um estágio imenso Isso aqui seria bacana Transformar em componente Esses conjuntos também Para não ter problema E aí depois Beleza? Então isso aqui ajuda demais A gente a otimizar esse trabalho Imagina fazer isso tudo aqui à mão Imagina o trabalho desgramado Que vocês iam ter O cérebro de vocês E a bagaça toda com isso aqui E vocês iam entrar em surto Beleza? Então é uma coisinha bacana Uma coisinha besta Mas que acaba ajudando demais No dia da gente aí Beleza? Então galera A aula de hoje é isso Nos vemos então na próxima aula Que vai ser sobre Como deixar o arquivo de vocês Muito mais leve Beleza? Muito mais leve Muito mais rápido para se trabalhar Beleza? Então valeu Nos vemos na próxima aula aí Falou Abração